Link, start! É porque assim, a galera tem uma coisa na mentalidade, eu também queria colocar pra galera Que a galera pensa que Mítico é o último elo É Mítico é o começo, é o começo Por isso que existe Mítico 5, 4, 3, 2, 1 O último elo é glória mítica 1200 pontos Esse é o último elo, é a última borda Acho que a partir que o cara... Aqui que você vai saber jogar 100% do seu máximo O cara, acho que ele só vai descobrir o jogo mesmo Quando ele pegar o glória dele E ele por algum motivo der a sorte do matchmaking Deixar ele cair com full glória, tá ligado? Se ele conseguir fazer isso, ele vai realmente ver como é que é o ML O que é o jogo legal Eu não tiro o mérito, eu não tiro o mérito de quem conseguir pegar Mítico Não, com certeza não De maneira, muito pelo contrário Mas não é o último, mas a galera tem que ter que também não é o último elo É, isso aí é uma verdade A galera pega o Mítico e perde a ambição, tá ligado? Além de perder a ambição, fica se achando Tipo assim, a galera Mítico e perde a Mítico 5 se sente superior ao Lenda Como se... Tudo bem, você pegou o Mítico, você conseguiu superar eles Mas pô, você não chegou nem perto do final da sua jornada É, mano Só continua a evolução, mano Os pontos do Mítico 5 ao Glória Mítica, 1.200 pontos São todas as partidas jogadas Do Guerreiro ao Mítico Duas vezes É por aí, mano Então tem que pensar que é muita coisa, velho É por aí mesmo É porque, sabe o que é que é também? A galera também Muitas das pessoas não sabem que a diferença, por exemplo De tu pegar o Mítico 2 pro Mítico 1 É diferente também de tu pegar o Glória, tá ligado? O Glória são três partidas pra recuperar uma, mano Isso antes não tem Por exemplo, no Mítico 5 A quantidade de pontos é equivalente A derrota e a vitória é a mesma quantidade Sacou? Tipo, eles podem até ver agora a nossa live Aí vem aqui, por exemplo O cara tá vendo que se a gente perder, a gente perde 15 Ganha, ganha 5 7 Tá ligado? Aí que ele vai começando a entender Como é que é essa situação do Glória Como é que é complicado de manter Tá ligado? Pra vocês terem noção Você nunca vai ganhar mais do que perde Se você tiver contra uma PT Rayala e perder Você perde 10 pontos Se você tiver com uma partida Rayala e ganhar Você ganha 10 pontos É isso É, é Não tem um... Que é a situação mais balanceada possível Não, não Pra vocês terem noção Não tem negócio de salvar a estrela No, no, no... Não tem, é No Mítico No Mítico Eu vou falar pra vocês Esse lance de salvar a estrela e ganhar uma estrela a mais Eu acho que atrapalha muito Que ajuda Atrapalha muito Atrapalha mais do que ajuda Porque muita galera vai pegar o Mítico É muito errado Pra mim Desde o bronze, cara Se o cara, ele não... Se o cara, ele não tiver... Ah, fala Já era pra ter DL e subir do bronze pro prata já era pra ter MD3, pelo menos Nossa, se o jogo fosse... É Posso falar? Se o jogo fosse assim, desde lá de baixo, mano No épico, o cara já ia ser tipo assim Um cara que joga relativamente bem Não tô zoando, mano Cara, olha que pergunta insana Ah Emblema full faz diferença? Faz toda a diferença Faz, faz diferença Toda a diferença Se você tá no épico e tá tendo problemas com Ah, nossa, meu herói não tem esse dano É o seu emblema É, mas toma cuidado Tem que tomar cuidado também Que muitos épicos não tem noção De ser o herói em limite de um late game também Não, tem que pensar em tudo Muitos não tem a noção O cara vai pegar o problema pro Cecilio e vai falar Pô, meu filho não tá dando dano É o emblema, tá ligado Mas uma coisa é Faz diferença Isso é nítido Qualquer mapa que você vai jogar Vocês tem que ter noção de matchup Fato, véi Sabe por quê? Basicamente, o matchup ele diz Como você vai ter que se portar no jogo Então, por exemplo Eu tô de... Vou dar um exemplo aqui pra vocês Eu tô de Selena E eu tô contra um Cecilion, por exemplo Você tá contra um Cecilion Você vai jogar safe contra um Cecilion? Tem que ser um imbecil pra você jogar safe contra um Cecilionion É, mano E a galera não tem noção de herói de agressivar E jogar na defensiva também Exatamente Então, tipo assim Literalmente, você vai ter que formular o seu jogo Em cima do jogo do cara Por exemplo Eu vou dar outro exemplo aqui Claudio Que é um herói que começa a bater com o primeiro item É, a caçadora Nossa, a sua própria primeira mentalidade é Não, beleza Então eu vou jogar full safe Não, dá matchup É, a caçadora Dá matchup também contra um Roger Mas e aí que tá Agora, ó Para pra pensar Se no seu mid tem um aloe e sei lá Um Kufra com você E os dois suportes do cara lá Não tem um early game bom Você vai ficar jogando recuado? Não, mano Porque... Uma coisa interessante Você não vai dar dano Mas o seu suporte também Que eles vão fazer esse papel pra você Você vai lá Você dá o best hit Pra pegar as kills Pronto, mano Entendeu? Então, tipo assim Matchup É uma coisa que importa muito Você tem que entender O limite do seu herói O limite dos seus companheiros E aí sabendo do limite de cada um Você rotaciona em cima disso E outra coisa também Isso aí Pô, ô Júpiter Se isso aqui for pro ar, mano Nem corta, mano Só deixa Uma coisa que é importante também Isso aí É a mesma coisa pra trio Por exemplo Cara Tu pode ser Pica Ah, tu pode ser Pica Se tu montar um trio ruim Sem sinergia Tu pode ter um Três malucos da hora Mas se não tiver sinergia entre eles Não vai dar bom, mano É a mesma coisa Tipo Tu jogar solo Tu vai ganhar mais do que Do que duo trio Por exemplo Se você montar uma composição De membros aí Que você mesmo escolheu Um primade Que não tiver sinergia Tá ligado? Sim Por exemplo A gente ganha bastante aqui Porque a gente tem uma sinergia incrível Tá ligado? A gente sabe o que precisa No momento que precisa A gente tem um bom early game A gente moto Uma boa comunicação Boa comunicação A gente ajuda o time A gente ajuda a galera Que cai aleatória Você quer invadir mesmo? Oi É, era pra invadir Ah, você gosta de fazer o de lá, né? É, porque é do lado Entendeu? Tá Privado junto Vai invadir agora? Eu acho que não Acabou já Já fez Já finalizou Já, já Eu vi ali Os abacate que cai Eu vou acertar, tá? Não, errei Nossa, parece que ela acerta, mas não? Acertei Tem batismo? Tem, mas ele não gastou, tá? O Cicillian ainda tá de batismo Merda Não sei que vai dar muita merda, véi Olha lá, por exemplo Aquele tanque ele desposicionou Ele vai dar uma aqui pro Roger Nossa, o que é que ele desposicionou? Ah, vai se ferrar Ah, mano Eu dei o flash E atravessou o negocinho, mano Caramba, passou o dragão de novo Cara, o dragão O dragão é muito meu counter, véi Ai, véi Nossa, é muito difícil, cara O dragão, ele é muito meu Counter, mano Porque eu não posso Tipo, eu não mato ele E ele só me come É muito ódio, véi E é o mesmo dragão da passada É o mesmo, galera Nix, eu não vou poder brigar Até eu pegar pelo menos Um level 3 aqui na minha segunda habilidade, véi Tá Um level 7, assim eu consigo brigar, mano Porque senão eu não tenho cura, tá ligado? Até lá Tá todo mundo nível 4 lá, mano E essa macha tá de avançar, véi Nossa, ela fala muito miada Boa Matei Acho que eu vou ficar lá em cima, hein, véi Eu acordei a tribranche avançada Se eles virem por cima, você vai ter informação Mano, aquele leão vai acabar feedando o dragão, mano Tô sentindo, você não quer inverter com ele, não? Eu quero, só que se eu inverter agora, de qualquer jeito, vai dar ruim Só que eu acho que ele feedar a Masha Ele pode além pra Masha Eu acho que ele vai feedar a Masha também O que vocês acham pior? Eu acho que é qualquer um Eu acho que não tem nem pior Qualquer um dos dois vai ser pior, mano Acho que é melhor ficar aqui mesmo O Roger tá de que? O Roger tá de eliminar, mano Eu vou bicar ele Se eu conseguir chegar, né? Ele pegou, mano Ah, mano Mas não tá dando certo, véi Tá dando muito aqui pro Roger, mano É muito forte o posicionamento do tanque, tá ligado? Eu tentei ajudar aqui, mas não deu Recorre, recorre Ó lá Tá vendo como é que quando o Zondo não joga direito dá ruim? Eu tive que vir ajudar Aí o cara que tava lá comigo foi lá e fez a tartaruga Pra ganhar Deixa eu ver aqui Foda que o late game deles tá muito bom, véi Tá É sério que ele vai ficar aqui, véi Nossa, os cara ainda pegou baixia, véi Boa, amigo Só não sei se vai compensar Ah, isso tá certa Tá muito longe quando ela Eu tô com a Bilema Assassino Boa! O Júpio roubou bem Roubou o Red Ó, o foda é que vocês vão ser fechados aí Eu não tô aí Limpa mais uma Limpa mais uma lá E vamos levar a bot É, muito forte o posicionamento dos caras, mano Não se avança contra a Roger no early game, não, véi Acertou? Aham Tô chegando com a peça Vamos tacar duas barras ainda Ela gastou avançado também, deu bom Tá todo mundo aqui Nossa, mano, mas a compa deles Tá muito resistente, né? Eles pegaram até baixia, véi Sacanagem Eu ia falar que tava de boa porque o Cecília não podia fazer corta-cura de first, mas eles tem baixia lá Não tá nem aí Ah, não tô dando ninguém lá Eu preciso de ajuda pra fazer meu blue, mano Eu tô sendo impressionado aqui, ó Peguei, peguei, só recua Não dá, véi É muito forte o posicionamento do Tang, cara Nossa, mano Eles vão fazer tartaruga Eu vou falar, mano Serena com skin do Lancelote Tem um PT que nem faz máscara, mãe Verdade Não mentiu E é um erro Ficou pra ela de novo Tá meio complicado, amigo Nossa, mano Não consigo pressionar Porque ela pega tudo do tartaruga A gente tá sem pressão nas três rotas, véi Que merda E o time dele só cresce, mano Tá descendo Deixa eu ver quem tá ali Ela subiu Tá mais Hum, achei que ela ia descer Deixa eu pressionar aqui, cara Nossa, mano, que touch foi essa, véi Isso me deixa bolado, mano Beleza Beleza Abri a de cima Fechei o stun Tomei o stun também Ah, isso é errado, cara O cara perder a barra e não tomar controle Achei muito errado da Monton fazer isso, mano O bicho já tem três barras de vida A nossa tarota foi destruída A nossa tarota foi destruída O problema é que a coisa também pegou duas tartarolas Não tem Ai, quase Beleza Beleza Acertei o Cecília, mas acho que ele tem Ah, meu Deus Tô morrendo Tive que deixar Mas tá com muito dano já Certei o Roger Ai não dá pra entrar Sem vida Bobagem Que raiva mano, rio do cara só do ataque básico, Muton Fazer corta-cura de first Matou? Nossa Iniciar o retreat Meu Deus Para de avançar, velho Mano, ele ultam umas ulti muito nada a ver, cara Eu ulto pra limpar e ele ulto atrás de mim, mano Ele acha que você vai engajar, né, velho Vou ter que segurar a bot Nossa corretora está sob ataque Meu Deus, velho Caraca, mano Na moral, mano Pô, velho Ele me deu um K na forma de dragão, velho Na outra forma lá Vê se ferrar, que que é isso? Nossa, a gente tem um Leon Mord no jogo? Tem, é o side, pô Ah, é bom, tá Antes de dar um mod aí, ele vai ter a mesma coisa É, se ele souber combar e tal Usa aí sim Nossa, mano, ela me comeu, velho Me comeu, mano O jogo aqui tá ferrou, galera Ah, tô com medo, ó Pode play Ah Ah Ah, clã, é que... Não, essa aqui eu vou crescer agora Vou começar a crescer agora Já já vai chegar no meu desespero, eu estouro um por um Beleza É só, é só não ficar dando kill que a gente dá, a gente consegue ganhar Bom, vamo lá Fugado É agora que a Masha começa a perder a vantagem dela Eu nem tinha reparado que tinha um Leon Mord no jogo, você acredita? Olha, eu tô farmado Eu tô level 11 junto com os caras Eu só não tenho gold, tá ligado? Mas eu tenho farm de... XP e pá Comecei a ganhar minha lane, hein? É, aí o cara começa a perder a dele também É foda Boa, tem um Black Dragon aqui Sua equipe destruiu a torre Hum, saiu do tanque Precisa ir Levei duas torres aqui Estou destruindo a torre Um inimigo tem que jogar Será que você é vivo ou... Ele vai pular em mim Saiu não, você acredita? Merda Merda Soler meu, cada um só no seu Boa Tenta, você não consegue ganhar Ele tá sem ult, tá ligado? Ah, mas você não consegue não Foi mal pela calma Matou, matou Ah, não acredito Eu finalizo Eu finalizo Devia ter saído Nossa, a vida dele Que herói é esse, mano? Não, finalizo não Tá muito estranho Eu vou ter que fazer corta cura, velho Vai demorar Vai demorar pra fechar a minha Algum jeito de responder Eu luto, hein? Eu só não tenho flash Eu vou tentar acertar esse Roger, mano Só no bromance É Nossa, ele ganha mobility, né? Aí Quando ele sai da forma de lobo Ele fica muito a papel Eu consigo matar ele de boa É Ele sai dessa forma Só que eu não tô vendo AGP Só que eu não tô vendo AGP Como assim AGP? Vou guardar esse Lord pra gente ter essa informação, mano Tenta guardar aqui em cima aqui, ó Cê tá ligado? É Valeu, valeu, valeu Ah, tô bom também Eu vim com o emblema suporte, tá ligado? Aí o emblema suporte tá me ajudando, velho Muita gente Vamos fechar, vamos fechar Não vai dar não, não vai dar Tá, cês vão perder a briga É, vai perder a briga É, vai perder mesmo Nossa, Jupe, aí tu tá meio trollou, pô Eu não sabia que ele ia bater tanto dano assim, velho Pô, mas tu foi de cara com os malucos? Foi de cara, velho Puts, a gente não podia ter feito isso, cara Agora os cara foi longe Pior, nosso tanque tá 1 barra 8, velho Nossa, o cara tá 1 barra 8 Mas os cara fizeram composição de quê? Parece que o cara tá jogando campeonato, velho Sabe o que que é também? É porque tá 3x5, né, velho Não tá 5x5 o jogo Convenhamos Tá, não Não dá pra contar nem com leo mordi Nem com tanque, mano Eles atrapalham mais do que ajuda Mas eu vou falar um bagulho, tá O meu pick aqui é 1 a menos, mano Porque eu não entro, velho Eu literalmente tô fazendo isso Ah, não acho que é só pick, não Ah, dependendo assim, mano Toma aí, toma aí Toma aí Nossa, o cara tá vivo, que ódio Tá bom, mas ele não vai tankar É isso, é verdade A ideia não é nem pegar aqui, ó Cara, vocês botam até que eu fechei meu corta-cura agora em 12 minutos de jogo, velho Só limpa e sai, mano Limpa e sai Também acho melhor Ah, eu foquei o Lord Se defender a torre tá bom Nossa, errei, velho Se acerta ele tá morto Não, tô de boa Tentei matar, não consegui, não Mas ele perdeu o batismo Cecilio sem batismo, viu Esse Cecilio não segura muito o batismo, tá chato, inclusive Vamos ver ele gastar uma vez à toa Gastou agora É não, tipo, eu digo à toa Eu acertei ele um monte de skill nele Eu acertei um monte de skill nele Ele segurou todos os skill nele PT difícil, PT difícil Sabe o que eu vou falar pra vocês? Dá pra ganhar De boa Não, de boa não Mas dá pra ganhar Eu vou começar a crescer agora Cara, eu posso falar pra vocês Se eu fechar o Cetro Relâmpago E fechar a penetração Até dá pra ganhar, mano Olha o Leomog lá Nossa Ah não, não é o Leomog não Eu tô junto Não dá pra chegar não Baixinha é muito broken, velho Eu retiro o que eu disse sobre Sobre de boa A machaca comigo como eu Sem tirar uma barra inteira É porque ela tem caçador E caçador acho que Conta com a tua barra de escudo, tá ligado? Aumenta a porcentagem Antigamente não contava Eu acho que conta Antigamente não contava Não, eu tô falando que acho que conta hoje Tá Eles vão esperar o Lorde, eu acho Acho não, com certeza E aí, a gente não tem nem como contestar o Lorde, tá ligado? Tentar um pick-off até o Lorde Recorre, recorre Caramba, mano, olha que chato, velho A machaca é tipo uma barata, mano Acertei Acertou? Então vai Tá sem o bagulho, Júlio Olha o dragão aí, ó A ver se fuder esse moleque vai forçar meu flash, ó Cuidado Dá pra brigar, viu? Eu tô chegando Nossa, muito forte, velho Boa Te ajudo, Júlio Acertei Acertei Não consigo bater Corta-cura neles Levantei, morreu Eu ia falar que ele não podia pegar isso aí, mas morreram mesmo Eu já tô de corta-cura agora Tá, eu vou avançar o top porque eu tô sem mana Deixa o Lorde Não, deixa pra mim, deixa pra mim o top Tá Pega o teu head Vem blue, vem blue deles Tava sem mana, velho Por isso que eu fui Tá Vem, bora Vem, bora Eu preciso fechar centro relâmpago e penetração, mano Eu começo a dar dano Foda aqui, são dois itens que eu preciso fechar, não Só não, mano Vai ter Lorde agora Pô, não dá pra nós fazer esse Lorde não Vai ter 10 segundos sem um Black Dragon Acho que não, né? Se esse cara morrer Queria, cara Pega o teu head Pega o teu head Nossa, eu morri Nossa, mano Nossa, mano Nó de jovem, Thiago Tá bom Deu pra levar aqui Recua, recua Caramba, macha Não briga não Não briga não Boa Carai, não botei... Eu sou um Deus, mano Eu sou um Black Dragon Oh, Lorde Tom Lorde Tenho, tenho Mas eu não tenho flash Boa Mata esse aqui Não tem nem como Ah, moleque Não, reseta nada Por que reseta? Não, faz rápido Faz rápido Faz muito rápido Faz muito rápido Abre a de cima Ele tá sem ult Ele tá sem ult Ele tá sem ult Boa Ai, meu Deus do céu Carai, que jogo, mano Eu vou chutar ele Meu Deus Eu jogo muito Jogou muito, meu irmão Matou o Rogerzão É Mano, é fora que esmeralda não tanca mais, né? Só isso que é fora Chutou boa Isso Ai, eu amo vocês, velho Meu amor, meu Deus Ai, moleque Olha o Cecilion Olha o Cecilion Olha o Cecilion Eu mato Nossa, ia dar flash, mano Caraca, eu tô gravando o Muton Ai, eu tô gravando Essa partida aqui tá linda Puxa logo a top, mano Eu falei Eu tô falando que dá É difícil matar, velho Pô, agora o Leon começou a jogar, velho Tá mostrando o potencial dele, mano Fala Tem que reclamar Se reclamar, não 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 elogia, viu? Só quando... Só se ganhar É verdade Boa Já foi limpo aqui Fecha essa mancha Fecha essa mancha Tô 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 E olha esse jogo, Muton Bagulho é louco Meu Deus Caralho Ganhou, porra Caralho É isso que eu gosto de jogar, mano? Isso que é jogo, mano Isso que é jogo, mano Contra os parça Contra os parça Aí tudo isso pra ganhar 6 pontos, né, Muton Pra perder 15, né, mano? Isso com Willos 2 barra 10, mano Ai, mano Opa! Quem disse que não dá pra pegar MVP de side, Muton? Quem disse? Ô, mas te falar Você mereceu esse MVP, amigo Parabéns Obrigado Amigo Top 50 Global Show, é? Lindo, mano Nossa Deve ganhar ponto, né? Ganhou ponto Deve ter ganhado ponto Não sei, não vi, mano Só na gravação Eu sei, mas eu esqueço Eu esqueço Caralho Que partida, meus amigos Nossa senhora, mano ACHO ACHO E depois ACHO DO ACHO ACHO TEMP 二 W B 3 1 2 5 4 7 8 8